Música Quem diria como a capital do estado de Mato Grosso do Sul cresceu, aquelas ruas pacatas, tranquilas, deram lugar a grandes vias largas e muito movimentadas, né Juliana? É isso mesmo, Glória. O interessante de Campo Grande, uma característica dessa cidade que hoje faz 111 anos, é que algumas ruas tem uma vocação. Comércios segmentados acabaram se instalando ali e ali ficando. As pessoas sabem que vão para aquela avenida, no caso, por exemplo, a Bandeirantes, e lá vão encontrar carros seminovos. Eu e o repórter cinematográfico João Paulo Gonçalves, a gente percorreu as ruas de Campo Grande para conhecer melhor essa característica e também para contar um pouquinho da história do arruamento dessa cidade. Confira na reportagem. Música Em 1899, o recém-fundado Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, nem rua tinha. Eram só caminhos, mas havia regras. Veja só o que dizia o primeiro código de postura da vila. É proibido matar ou esquartejar reses para o consumo próprio em via pública. E mais, correr de cavalo pelas ruas só é permitido aos militares e em serviço. A história conta que o arruamento da cidade, no início do século passado, foi um marco e provocou muita confusão. Campo Grande era um arraial que tinha caminhos. Inclusive, o arruamento em Campo Grande, quando foi estabelecido, criou muitos problemas políticos, porque deixou casa no meio da rua. Deixou casa no meio da rua, esperando que fossem demolidas com o tempo, até porque eram casas de taipa, duravam muito. Mas houve muitos problemas nesse arruamento. Na Praça Ari Coelho, coração de Campo Grande, encontramos seu João, o sorveteiro de 82 anos, que viu a cidade crescer, se modernizar. No passado, era um terrão. São raras as ruas de Campo Grande que guardam as características originais. Uma delas é esta, Rua Doutor Ferreira, na Vila dos Ferroviários. Os paralelepípedos, as fachadas das casas construídas no início do século passado. Um cenário que faz a gente querer voltar no tempo, para saber como eram as ruas de Campo Grande, na época da fundação da cidade. A 14 de julho, quem diria, já prestou serviços aos corações apaixonados. Os jovens de 60, 70 anos atrás, faziam na rua o famoso footing, que em inglês quer dizer passeio a pé. Era um verdadeiro fenômeno. A Rua 14 era fechada, sábado à noite, domingo à noite, da Afonso Pena a Dom Aquino, às vezes até Cândido Mariano. E as adolescentes, as moças, passeavam pelo leito da rua e vinham. E os rapazes ficavam encostados nas lojas, observando o movimento e fazendo aqueles gracejos tímidos, típicos da época. Saia até casamento. Ah, saia, não há dúvida. A gente poderia até citar alguns. Com o tempo, a 14 de julho passou a ser a rua mais movimentada de Campo Grande. Um vai e vem constante de carros e de pessoas, nem sempre interessadas em paquerar. Correria, né? Dia a dia. Então não tem mais tempo para paquerar, não. Paquerar, sim, né? Dar umas olhadinhas, tal, mas não é como antigamente. A 7 de setembro, que no trecho do centro virou uma rua comercial dos mais variados segmentos, já teve outra, digamos, vocação. No passado, o comércio por aqui era bem específico. Tinha muitas casas de prostituição e a mais célebre delas era o fechar nunca. Fechava nunca? Fechava nunca. A noite era a festa, né? E de dia ficava aberto para limpeza e retirar os corpos dos abatidos durante as farras. Ruas de comércio segmentados são uma característica dessa capital que acaba de completar 111 anos. É o caso da Euclides da Cunha. As lojas de grife fazem da rua uma passarela. Já José Antônio é um reduto do comércio especializado em decoração. As vitrines e a exposição dos produtos nas calçadas dão um charme especial a este ponto da cidade. Mas se a ideia é comprar móveis usados, o endereço é a rua Cândido Mariano. É uma loja atrás da outra. Aos consumidores, uma facilidade e tanto. Isso aqui parece uma feira, né? Onde o que? Se apresentam oportunidades e negócios, né? Então as pessoas que têm interesse num determinado material ou equipamento, eles se deslocam para essa rua porque sabem o que é que vão encontrar. Tanto para vender como para comprar. Para os comerciantes, segmentar a rua é criar um cartão de visitas. Você precisa do mal, você vai onde? Marechal Rondon. Virou uma referência? Uma referência. Na Avenida Bandeirantes, o produto em oferta é outro. São mais de 40 lojas de carros usados. Cerca de 2 mil veículos em exposição. E a vitrine é a rua mesmo. Seu Arlindo tem comércio há 19 anos. Educou os filhos graças à venda de carros. Não consegue ficar longe da avenida. O lugar me cativa muito. Se eu sair daqui, 3 dias, 4 dias, eu me sinto saudade da Bandeirantes. Então eu volto sempre. Tem que estar aqui imediatamente, rapidão. Trajetórias de vida que se cruzam com a história da cidade. E um recadinho para você, telespectador, excepcionalmente hoje, o boletim, o Record Rural Diário, não será exibido logo após o MS Record Primeira Edição, porque nós pegamos o tempo deles para aproveitar com esses meninos que estão aqui participando com a gente. Osmar, desculpa aí, mas agora é hora desses meninos mostrarem o talento deles. Eu estava até triste, falei, ah, o Michel não trouxe o instrumento, poxa, que pena. Trouxe a banda. Mas ele não só trouxe o instrumento, como trouxe a banda. Então eu vou apresentar o Michel, que é paranaense, campograndense de coração. O Marcelo é baiano, campograndense de coração também. E o Fabrício, deixa eu sair daqui para mostrar. O Fabrício é gaúcho, campograndense de coração. Então vamos parar de conversa, que o povo deve estar achando, ah, essa mulher não para de falar, eu quero ouvir. Então vamos lá, vamos cantar. Em homenagem aos 111 anos da capital. Simbora. Tô bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos falam pra me ver. Tudo deu certo, mas eu tô esperto. Não posso contar tudo a perder. Se me tem aquela pessoa especial de ficar na dela. Sabe seu potencial e mexe comigo. Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal. Tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar. Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber. Já pensei e sei o que devo fazer. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer. Primeiro a gente foge, depois a gente vê assim. Ei, se o beijo me liga. Eu tô curtindo a noite. Te encontro na saída. Ei, se o beijo me liga. Eu tô curtindo a noite. Te encontro na saída. Chegou e me notou. Fingiu que eu não sou nada pra você. Meu coração pirou. Meu corpo balançou. Louco pra te ter. E agora? Agora você vem me procurar. Eu sei, você tá querendo é já. Me esnobou e mudou de ideia. Me deixou olhando pra plateia. Vai! Ei, se o beijo me liga. Eu tô curtindo a noite. Te encontro na saída. Ei, se o beijo me liga. Eu tô curtindo a noite. Te encontro na saída. Uou! Pra encerrar então, Michel, dá um recado aí pros campograndenses, pra quem ama essa cidade assim como vocês, que não são daqui, mas são de coração, né? Com certeza. As meninas acho que vão gostar. Alô, galera de Campo Grande. Fico muito feliz e tenho orgulho e honra de morar aqui nessa cidade que é maravilhosa. Pra mim é a melhor cidade do Brasil. Tenho a alegria de poder ir pra fora do Brasil, fazer shows, ir pra fora do estado, voltar e estar junto com vocês aqui nessa cidade que sempre acolheu a gente com o maior carinho. Que Deus abençoe todos vocês. Parabéns, Campo Grande, essa cidade maravilhosa. Deus abençoe essa cidade que possa evoluir cada dia a mais. Tá certo, gente. Obrigada. Obrigada pela participação de todos vocês que estão aqui, viu? Desculpa o sol, mas é assim mesmo, Campo Grande é quente, é uma característica da cidade. Queria parabenizar o meu pai, que virou cidadão campograndense ontem, que veio do Rio Grande do Sul. Ontem ele foi homenageado com a placa de cidadão. Tá faceiro. Tá feliz demais da conta. Foi até no desfilo hoje lá. Ô, beleza. Demais. O MS Record de hoje fica por aqui.